14 anos sem títulos. Nesse tempão de jejum argentino, o Brasil já ganhou duas Copas do Mundo, duas Copas das Confederações e quatro Copas América. Hei, inveja, hein? O capitão Ayala ergueu o troféu. Bonito. Os argentinos ganharam mais um prêmio. Mais um prêmio de vice-campeão. Tem sido assim nos últimos anos. Eles sobem ao pódio, recebem a medalha, para depois arrancarem do pescoço. Festa mesmo, só em verde, amarelo, azul e branco. A taça que vale foi compartilhada por dois capitães, Gilberto Silva, que suspenso não jogou, e Juan, dono da faixa na partida. Alegria dividida como no abraço emocionado de Dunga e Jorginho. Na primeira competição, o primeiro título. Pela terceira vez consecutiva, depois de uma decisão contra a Argentina, o voo de volta para casa é um voo campeão. Copa América em 2004, Copa das Confederações em 2005 e agora de novo a Copa América em 2007. Como sempre, a história do clássico ganhou mais um capítulo e com personagens especiais. A Argentina tinha os astros, a categoria de Riquelme. O camisa 10 foi o único a dar trabalho. De esquerda, um chute na trave. De direita, um chute que Doni se esticou todo. Grande defesa que garantiu a vantagem. Garantiu, porque antes dos 4 minutos, o Brasil já estava na frente. Wagner Love roubou a bola. Passou para Elano, que lançou o Júlio Batista. No mano a mano com a Ayala, ele driblou e acertou um lindo chute. Golaço, golaço, golaço. Conta aí, Galvão. O Brasil, do jogo amarrado, se soltou pelo lado direito. Maicon quase complicou a vida de Pato Abondanciere. Por pouco, o goleiro não virou Frango Abondanciere. De novo, o lateral fez uma linda jogada. E Reins ensaiou o que viria pela frente. Daniel Alves, que entrou no lugar de Elano machucado, bateu forte. E a Ayala, aquele do troféu do vice, jogou contra o patrimônio. 2x0. Que beleza, hein, Galvão? Veterano, craque, experiente. Ficou com medo da bola chegar no Wagner Love, meteu o pé esquerdo e fez um golaço. Não pode parar, tem que ter a mesma determinação, porque não tem nada a ganhar ainda. Tem 45 minutos, onde a gente vai ter que lutar até o final, para conseguir o nosso objetivo. A talentosa Argentina não ameaçou. Quer saber? O segundo tempo parecia uma contagem regressiva para a nossa festa. Emoção só aos 26 minutos. Wagner Love, atacante de apenas um gol, mas de vários passes perfeitos. Como este para Daniel Alves. 3x0. E agora, Galvão, o que vai acontecer com eles? Eles vão enlouquecer. Enlouqueceram. E Dunga sorriu. O sorriso dá convicção. O criticado, o técnico, vai poder rever o pai doente agora. Vai poder conhecer o filho que nasceu em Porto Alegre no último dia 8. E num futuro bem próximo, o pequeno Matheus terá orgulho de dizer que o pai dele é o primeiro brasileiro a ganhar pela seleção a Copa América como jogador e treinador. E com a medalha de ouro no peito, lá foi Dunga escrever novas linhas na sua biografia vencedora. O planejamento que nós tínhamos, que nós íamos crescer durante a competição. Então, é sinal que o nosso trabalho, o que nós tínhamos planejado, as coisas foram acontecendo. E aí E aí Obrigado.